Olá, espero que esteja tudo bem convosco. Venho-vos só apresentar aqui esta bomba. Neste caso isto é uma bomba para puxar gás óleo, gasolina, óleo, o que vocês quiserem. Eu comprei esta bomba para poder-me certificar como empresa de casas florados. E basicamente é isso. Vim só mostrar para saberem que existe esta opção. Tem aqui a bombinha. É uma bomba manual, não tem muito o que saber. E teve um custo de 16€. Para se vocês terem noção, uma bomba normal, ou seja, se fosse uma bomba específica só para óleo, normalmente do ar condicionado se sente, anda por volta dos 200, 300€. E isto por 16€, fiz a festa porque é uma coisa que raramente se utiliza. e quando se utilizar, aqui está. Pronto, é isso. Isto é da marca Enel. Tem uma mangueira de 1.3 metros. No depósito, a subção, basicamente é isso. Não tem muito o que se lhe diga. É só montar aqui. Ligar isto aqui. Meter a mangueira. E pronto. Tem aqui a vossa bomba pronta. É isso. Boa continuação e até à próxima. Tchau.